Música Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa sessão ordinária do mês de abril. Vamos dar início aos nossos trabalhos. E sobre a proteção de Deus, constatado haver coro legal, declaro aberta a presente sessão ordinária da Câmara Municipal de Mineiros. Convido o vereador Edmar para que faça a leitura bíblica e peço aos senhores vereadores e assistentes que se coloquem de pé. Boa tarde a todos. Livro de Apocalipse 22, de 5 ao 8. E aquele que está sentado sobre o trono disse, Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse mais, Tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, dê de graça, lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, aos abomináveis e aos homicidas, aos que prostituem, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Com fogo e enxofre. A saber, a segunda morte. Apocalipse 21, 5 a 8. Palavra do Senhor. De acordo à última sessão, dispenso a leitura da ata e coloco a mesma em discussão. Não havendo discussão, coloco a mesma em votação. Vereadores que estiverem de acordo, permaneçam sentados, os contrários queiram se levantar. Aprovado por maioria, voto contrário do vereador José Sábio. Passaremos agora... Convido a primeira secretária, a doutora Jeane, para que faça a leitura do expediente eletrônico. Boa tarde, senhora presidente, colegas vereadores e a todos do plenário. Faça a leitura do expediente. Projeto de decreto legislativo número 16 de 2014, que concede título de cidadão mineirense ao senhor Muriel Félix de Araújo e determina outras providências. De autoria da vereadora, doutora Beatriz. Requerimento número 144 de 2014, requer doação de imóvel público para edificação das novas instalações do Poder Legislativo. De autoria da vereadora, doutora Beatriz. Projeto de lei número 16 de 2014, do Poder Executivo. Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 1.503.743,66 e da outras providências. Requerimento número 138 de 2014, requer providências no desmoronamento da cabeceira na ponte do Córrego Capoeira. De autoria do vereador José Sávio. Requerimento número 139 de 2014, requer a construção de um campo de futebol na região da Associação dos Produtores do São Domingos. De autoria do vereador José Sávio. Requerimento número 145 de 2014, requer a reposição da iluminação da Praça do Tote. De autoria do vereador José Sávio. Requerimento número 146 de 2014, requer a reposição das lâmpadas no setor Alvina Paniago. De autoria do vereador José Sávio. Requerimento número 147 de 2014, requer que sejam tapados os buracos das ruas do setor Alvina Paniago. De autoria do vereador José Sávio. Requerimento número 148 de 2014, requer a Secretaria de Educação a construção de uma escola municipal no setor das perobeiras. De autoria do vereador José Sávio. Requerimento número 149 de 2014, requer limpeza geral nos córregos e bueiros e recolhimento de lixos após essas fortes chuvas. De autoria do vereador José Sávio. Requerimento número 150 de 2014, requer a SMT, implantação de um semáforo na 8ª Avenida, esquina com a Avenida 3, no setor Santo Isabel. De autoria do vereador José Sávio. Requerimento número 154 de 2014, requer a Secretaria de Educação a construção de uma escola municipal no setor Parque São José. De autoria do vereador José Sávio. Requerimento número 156 de 2014, requer a Secretaria de Educação a construção de uma escola municipal no setor Cidade Nova. De autoria do vereador José Sávio. Requerimento número 158 de 2014, requer a Roçagem do Canteiro Central na Avenida Contorno, no setor Oeste. De autoria do vereador José Sávio. Requerimento número 159 de 2014, requer a construção de calçadas ao redor da escola municipal Dom Bosco, no setor Tanim. De autoria do vereador José Sávio. Requerimento número 160 de 2014, requer o Conserto do Motor na Fonte Luminosa na Praça Hernando Freitas Costa, da Bauhaus. De autoria do vereador José Sávio. Requerimento número 161 de 2014, requer a Roçagem do Canteiro Central da Avenida Goiás, no setor Oeste. De autoria do vereador José Sávio. Requerimento número 140 de 2014, requer que seja limpeza e cascalhamento da via que liga o setor Taninho a Geo 341. De autoria do vereador Edmar Andrade. Requerimento número 163 de 2014, requer a audiência pública para tratar sobre a infraestrutura e regulamentação do bairro Alvina Paniago Pilela. De autoria do vereador Edmar Andrade. Requerimento número 141 de 2014, requer revitalização da iluminação pública no setor Cruvinel. De autoria do vereador Tio Marcelo. Requerimento número 142 de 2014, requer construção de uma praça de lazer, área pública no setor Cruvinel. De autoria do vereador Tio Marcelo. Requerimento número 143 de 2014, requer reforma do centro esportivo. De autoria do vereador Renato Dutotti. Requerimento número 151 de 2014, requer adoção de providências a fim de implantar casa de apoio na cidade de Santa Helena de Goiás. De autoria da vereadora Doutora Flávia. Requerimento número 152 de 2014, requer a reativação da unidade móvel odontomédica no programa Saúde na Roça. De autoria da Doutora Flávia. Requerimento número 153 de 2014, requer que seja criada em Mineiros a Biblioteca da Criança. De autoria da vereadora Doutora Flávia. Requerimento número 155 de 2014, requer o asfaltamento da rua Elias Carrijo Machado. De autoria do vereador Adão. Requerimento número 162 de 2014, requer moção de pesar aos familiares de Alaíde Barbosa dos Santos, em virtude de seu passamento. De autoria do vereador Adão. Requerimento número 157 de 2014, moção de pesar aos familiares de Camila Coelho. De autoria da vereadora Doutora Jeane. Requerimento número 157 de 2014, requer o asfaltamento da rua Elias Carrijo. Mensagem de veto número 1 de 2014. A senhora excelência, a sua excelência, a senhora vereadora Beatriz Carvalho Borges Deu Bem, presidente da Câmara Municipal de Vereadores Mineiros Goiás. Veto ao projeto de lei, iniciativa do legislativo. Número 8 de 2014. Senhora Presidente, nobres vereadoras e vereadores, comunico a vossa excelência que nos termos do capítulo 2º do artigo 51 da Lei Orgânica do Município de Mineiros, decidi vetar parcialmente, por inconstitucionalidade, o projeto de lei número 8 de 2014, de 21 de fevereiro de 2014, que tem por objetivo inserir no calendário de festividades de mineiros a festa do encontro dos amigos do mineirinho. portanto, sem muito esforço, ao entender de que o artigo 2º do projeto de lei em referência é inconstitucional. razão que me leva a vetar parcialmente o projeto de lei número 8 de 2014, no caso, o artigo 2º, iniciativa do legislativo, com amparo nas disposições do artigo 51, capítulo 2º da Lei Orgânica do Município. Exposto e explicado os motivos do veto, esperamos, por conseguinte, que o mesmo seja votado conforme determinações contidas na Lei Orgânica do Município e regimento interno dessa Casa Legislativa, sendo, ao final, acolhido por unanimidade. Respeitosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de Mineiros, aos 31 do mês de março de 2014, a Genor Rodrigues de Rezende, Prefeito do Município de Mineiros. E tem ainda um convite. Com o objetivo de garantir a participação popular na gestão democrática dos recursos públicos, a Prefeitura Municipal de Mineiros, através da Secretaria de Administração, Tecnologia e Recursos Humanos, tem a honra de convidar a Vossa Senhoria para a audiência pública com a finalidade de discutir a elaboração do orçamento do município, através da LDO. Local, Plenário da Câmara Municipal de Mineiros. Data, 8 de abril de 2014, e 14, terça-feira, às 8h30 da manhã. Luiz Antônio Alves Costa, Secretário Municipal de Administração. Era o que tinha para hoje. Questão de hoje, Sra. Presidente, eu gostaria de fazer uso da palavra, uma coisa pertinente aí ao nosso município e à nossa gestão. Só reforçando aqui antes, esse convite que a vereadora Jeanne acabou de ler é amanhã, portanto, às 8h30, aqui no plenário, essa audiência pública. O convite chegou hoje, então, estejam todos convidados. a palavra pelo prazo regimental, vereador Ernesto Guilherme. Sra. Presidente, Srs. Vereadores, vereadoras, assistentes, funcionários do Poder Legislativo, Sra. Presidente, quando eu vejo aqui o convite e titulariza, tem o título ainda de uma gestão, uma gestão democrática, doutor Paulo, eu estou, presidente, muito preocupado. Eu venho aqui pedir ao Poder Legislativo que interfira, principalmente, nas questões democráticas aí de nosso município, Renato. O que eu tenho visto, Sra. Presidente, aí, novamente, eu falava até, Renato, eu dizia a você, a você a semana passada, quando mostrava aí uma grande dificuldade, uma perseguição, novamente, aos mototaxistas de nossa cidade. É uma vergonha para o Poder Legislativo. é uma vergonha o que está acontecendo, Gerva. Enquanto, com dois minutos, eles regularizavam a situação mesmo do governo anterior, Marcelo, Paulo, hoje, já tem, Renato, pessoas lá que trabalham há mais de 11 anos em mototaxi. Já tem mais de 60 dias pela agenda para regularizar. Não regulariza, eles prendem. Conversei e fui com eles a semana passada, lá no Ricardo, secretário da Fazenda. fui com o presidente deles. Eles pediam lá uma ação e já tem, parece-me, 15 dias. Ele disse, olha, eu dou retorno depois a vocês. Eu vou falar com o prefeito, que agora tem gestor, tem isso. Até agora, pouco hora, eu conversei com ele. Ele disse a Adão que assessoria jurídica lá não podia porque tinha muitos projetos para vir do poder legislativo. Não adianta, não adianta, nós, presidente, votar em projetos, deslanchar aqui matéria do executivo enquanto tem parcelas aí sendo prejudicadas. Aqui, senhora presidente, senhores vereadores, nós falamos aqui, defendemos hoje em dia os varredores de rua de nossa cidade. Nada, nada foi feito. O que é isso? o que é o poder legislativo? Para que serve nós? Para que nós servimos? Aqui, infelizmente, tenho aqui de dizer que eles lá, o grupo do prefeito, o grupo do prefeito da administração que está lá tendo as coisas boas, estão lá no bem bom, tendo do bom e do melhor, melhoraram as suas qualidades de vida, melhoraram, inclusive, pessoas aqui do poder legislativo. E agora, Paulo, não pode olhar essas pessoas que mais precisam, que mais precisam do poder legislativo para ter suas vidas melhoradas, mais precisam do poder público, que dependem, que precisam, que querem trabalhar. E agora, esse ditador, esse ditador, fechando tudo, não deixando o povo trabalhar, acabou com o lago, acabou com o lago, está lá, muito pior do que estava anteriormente, e nós não vamos fazer nada. Tem que fechar, muitas vezes, até dizer que nós não somos capazes, que os vereadores são incompetentes. É isso, Marcelo, que está precisando, porque não tem, não tem, o OSTO, mais como aguentar isso. Não podemos mais aguentar. Acho, senhora presidente, que devemos trancar aqui as matérias e conversar com o poder executivo, porque a nossa cidade, o OSTO, não precisa ter um ditador, uma gestão democrática só no nome. Quando lá, quando lá, conversava, Paulo, com o secretário, ele teve a coragem, Adão, de dizer para mim que eu votava em todas as matérias contra. O poder executivo mandou para essa casa 58 projetos de lei. Voto sim contra. Aqueles que não vêm de encontro, o Renato, com o povo. Não tem nada, não tem nada que faça com que eu irei mudar a minha opinião quando está prejudicando. Não quero nada. Pode cortar o meu salário, se quiserem. mas eu não deixo de defender o povo. É uma covardia que esse poder está fazendo de não tomar a senhora presidente, a mesa diretora, atitudes, atitudes. Votei sim em cinco projetos sem nada contrário. Me abstive de onze, de seis. No total foi onze. Me abstive de um que estava lá na minha região onde eu tenho fazenda que iria recuperar estrada do Agenor, do Marquim, de outros, inclusive a minha. Eu me abstive por isso. Já votei em outros projetos, com o convênio. E na malandragem? Na malandragem dizia, não dizia o nome deles no começo, eu pedi ao líder que falasse. Eu não estou aqui para ganhar dinheiro. Eu estou aqui é por convicção mesmo para defender o rosto da sociedade. Não preciso, graças a Deus, não preciso de falar que eu preciso de salário do poder legislativo. Eu preciso sim que a nossa sociedade seja bem assistida. Por isso, senhora presidente, eu peço, eu peço a vossa excelência, que tome atitude. Por isso, eu falo nos primeiros minutos aqui dessa sessão. Toma uma atitude para que nós possamos resolver, para que o prefeito possa resolver, atender o nosso povo, possa respeitar. Não está tendo, Renato, nós que somos do PMDB, nós que somos do partido partido do prefeito, ele não está respeitando a sociedade, ele está sendo arbitrário, ele está fechando tudo, senhora presidente. Fechou ali o ferro velho, fechou o voto taxista, mexendo com o vendedor de espetinho, por quê? Eles não precisam, eles estão do bom e do melhor, ele teve a oportunidade de talvez uma grande parte, uma grande parcela da sua vida ter recebido altos salários, inclusive aposentado do TCM, ganha lá, acredito eu que o prefeito ganha em torno de 50 mil reais de salário da coisa privada e das coisas públicas que recebe. Então, nós não podemos aqui, Renato, nós somos do PMDB, nós não podemos deixar com que a nossa sociedade faça por essas dificuldades. É tanta coisa, é tanta coisa, senhora presidente, que tem feito que não dá, não dá mais e peço a vossa excelência, peço a vossa excelência à mesa diretora que tomou atitude para que o poder legislativo seja respeitado porque senão nós iremos cair aí no descrédito com a população. Portanto, senhora presidente, eu espero, eu espero uma atitude rápida com referência aos mototaxistas, com referência aos varredores de rua, com referência a esses comércios que arbitrariamente estão sendo fechados. Pessoas não lembrando que eles muitas vezes precisam lá, daqui lá, para sobreviver, para dar comida às suas famílias, para não tornar, muitas vezes, pessoas lá, sendo obrigados até a furtarem para poder ter a sua alimentação. Portanto, eu peço, peço encarecidamente, o empenho do poder legislativo ainda agora, para que nós possamos resolver e que não deixe a nossa cidade revoltar e que já está prestes a isso aí. Realmente, é um assunto que nós temos que discutir, podemos discutir depois que a gente voltar das comissões, vamos colocar em pauta e vamos dar sequência, vamos suspender a sessão, há matérias nas comissões e pós o retorno das comissões, vamos dar início a essa discussão. Eu também pedi a palavra... Senhora Presidente, é que a gente foi citado. Eu também gostaria de falar. Gostaria. Eu pedi primeiro... Antes das comissões, senhora Presidente, senão depois as pessoas esquecem, senhora Presidente. A gente, quando foi citado... Então, a gente toca direto e não vamos fazer comissão? O que é que você acha? Concordo, senhora Presidente. Posso colocar em votação? Pode. Coloca em votação, não vamos suspender as comissões. Vereador, se estiver de acordo, permaneça sentado, os contrários que eles se levantarem. Aprovado por unanimidade. Tocaremos a sessão diretamente. Faço a palavra ao vereador Edmar, que tinha pedido primeiro. Pelo prazo regimental, cinco minutos. Obrigado. Boa tarde, senhora Presidente. Boa tarde, demais vereadores, senhoras e senhores do plenário. Eu gostaria aqui de concordar, vereador Ernesto, com as palavras do senhor, principalmente no que se refere aos garis. Depois daquela audiência que tivemos aqui com o Carlão da Evolute Service, eu estive conversando com vários garis. A situação desse que estava ruim ficou pior. Ao invés de nós ajudar eles, nós pioramos a situação dele. Se nós não tomarmos uma providência, porque ficou pior para nós. Porque agora que estão sendo perseguidos, e agora estão dizendo, aqueles vereadores lá, não mandem nada. Eu aproveito o ensejo, vereador realmente não manda em nada. Mas, nós temos aqui o nosso poder, que tem que ser, nós temos o poder de cobrar a ira, e estamos aqui para isso. Eu quero solicitar da mesa, mais uma vez, que faça encaminhamento ao executivo, e que essa cópia desse contrato da Evolute Service chegue, porque até hoje no meu gabinete não chegou. Eu queria examinar realmente. Você me assere uma parte? Sim. Está aqui no balanceio da Câmara. Pois é, mas para mim não chegou ainda. Eu gostaria de ter cópia desse contrato, porque a situação dos garis piorou, me procuraram, e foram vários, piorou a situação. Acho que nós não podemos deixar passar, não. Nós temos que realmente ver o que está acontecendo, porque gari é uma pessoa tão sofrida, e não pode ficar do jeito que está. Aquele dia que falou que um gari varre 60 quilômetros, 66 mil metros por dia, e estão sendo... A situação deles, em relação do que estava ruim, ficou pior. Porque tem muitos que estão me falando, e eu tenho procurado. Outra situação que eu gostaria de manifestar aqui, é em relação aos mototáxis. Muitos mototáxis têm realmente nos procurado, e estão falando hoje, eu não sei o porquê, mas a situação deles lá está sendo dificultada. Inclusive, eu propus para algum deles me procurar, porque eu quero ir lá. ter uma conversa com o secretário, porque o que ficou acordado, tem que ser cumprido, porque eu sou daquele tempo em que o combinado não é caro. Foi combinado, foi tratado, foi acordado, então não está sendo cumprido. O Ernesto falou aqui, muitos dos mototáxis também têm nos procurado, e a gente tem que ver o que está acontecendo. Outra situação que eu gostaria aqui de mencionar, em relação à vigilância sanitária. não chegou notificação para ninguém nos estabelecimentos, lanches, espetim, já chegaram e fecharam. Eu acho, de minha parte, viu, Gelo, um desrespeito com quem está ali trabalhando. O cidadão está trabalhando à noite, é porque ele precisa. vende ali um lanche. Ali na praça, na praça da Bíblia, chegou e fechou os estabelecimentos. O cara, aí, uns cinco dias, sem lanche. Eu acho que eles têm que se adequar? Tem que se adequar. Tem erros, tem normas, tem que ser cumprida? Tem que se adequar, tem que cumprir o que é lei. Mas eu acho que tinha, sim, que notificar eles, dar um prazo para que eles viessem se adequar. Agora, chegar lá e fechar as portas. Eu, de minha parte, fiquei contrariado. Estou contrariado, realmente, com isso. Eu acho que essa situação deveria ter sido vista de uma forma diferente. porque nós, na época de pedir voto, a gente visita esses locais todos. Pelo menos eu visitei. Fui muito bem recebido por todos. E a gente fez aquele compromisso, não é, doutora Flávia? De defendê-los. E eu acredito que o que eu estou fazendo aqui nessa tarde é isso. Defendendo o varredor de rua, porque eu fui lá pedir o voto. E outros aqui, eu tenho certeza que foram. Nós fizemos uma sessão que os varredores de rua estão me dizendo aí que o que estava ruim ficou pior. Os mototáxis, que eu fui lá pedir voto também, estão dizendo, olha, Dilma, fizemos um acordo com o secretário. Era para a coisa ter ficado razoável. Ficou pior. Também o pessoal dos lanchos, dos espetins. Tem muitos aí que nos procuraram. Inclusive foram em minha casa. Porque eu tive... Eu estou ainda com um problema de saúde. Eu tive uma pneumonia. Foram em minha casa me procurar. Outros, eu acho, sinceramente, com desrespeito, e eu gostaria que, nessa tarde, manifestar minha indignação e dizer que eu sou favorável, sim, e se cumpra a lei. Mas também, essa forma que foi adotada, eu acho que houve, sim, uma arbitrariedade. Tem que ser revista. A vigilância sanitária, pelo que tem me falado, a abordagem já chega e fecha. Tem que notificar a pessoa, dar um prazo para que ela venha cumprir aqueles requisitos que estão na lei. Então, são essas as minhas palavras. eu agradeço a oportunidade. Obrigado. De acordo com a inscrição, passo a palavra ao vereador Dr. Paulo. Senhora Presidente, nobres colegas, vereadores, vereadoras, funcionários dessa casa, e a todos os assistentes de que faz o presidente. Vereador Ernesto Lela, é lamentável. É lamentável quando a gente começa a perceber que está havendo um desrespeito ao poder dessa casa, ao poder legislativo de Minas. É lamentável. Não transparece que o prefeito foi vereador, que o prefeito foi presidente dessa casa, que o prefeito foi deputado estadual e presidente daquela casa. Não transparece. porque quando um secretário fala assim para a vossa excelência, você vota contra as matérias. Temos que votar, sim. Aqui não pode ter cabresto, não. Nós votamos de acordo com a nossa consciência e o que o povo pede. Eu já votei em matéria aqui que não foi que eu queria votar, como para derrubar o veto do prefeito lá para aquele asfalto. Mas a população me pediu e assim cumpri. está, sim, perseguindo os mototáxicos. Isso, vereador Ernesto, chama-se, nada mais é o nome no dicionário, chama-se perseguição. Já virou um ranço entre o prefeito e esses mototáxicos. Por quê? Porque o prefeito sabe que na próxima eleição esses mototáxicos jamais votarão nele ou nenhum candidato dele aqui em Mineiros. ele já sabe disso. E aí começa-se ver uma perseguição política, sim. É o que eu acho. Não é possível. E outra coisa, nós chamamos aqui o pessoal da limpeza, a limpeza da nossa cidade está uma anarquia e não tem essa desculpa de falar que é chuva, que é isso, que é aquilo, não. Por que que já está aí, está bonito? Por que que Rio Verde está bonito e aqui tem que estar feio? Vai lá em Chapadão do Céu, olha lá, chuva do mesmo jeito que aqui. Cai pé d'água do... Até pior, porque lá em Roda não tem asfalto, só tem uma estrada que tem asfalto e é caminhão de noite e é limpinha a cidade, mas lá tem administrador, lá tem zelo com patrimônio público que não está tendo. Outra coisa, nós já mandamos lá para o prefeito, lá para a prefeitura, pedindo esse contrato. Gerva, aqui nos coisas não tem contrato aqui nos balancetes não. Está no controle interno. Então não passaram para nós. Por que? Nós vamos ver, se não tiver, vamos no Ministério Público. Uma parte, doutor Paulo, só uma parte, no controle interno da prefeitura ou da Câmara? Ah, obrigado. Não, da prefeitura. Então isso é para lá. Não respeitou os vereadores, não respeitou as assinaturas. Eu acho até diferente, presidente. Vamos acionar o Ministério Público, é lamentável, é lamentável ter que acionar o Ministério Público para mandar os balancetes, o contrato aqui para essa casa. É que se nós pedimos, tem outra alternativa, tem outra. Você está entendendo? Isso começa a ferir o bom relacionamento do Legislativo com o Executivo. E eu, Gerva, você que é líder do prefeito, eu tive um bom relacionamento aqui. Pode contar as matérias que eu vou ter em contrário. e quando eu teço alguma crítica, é porque elas são pertinentes. Como eu critiquei a saúde, nós vereadores que fomos lá e vimos, e já estão me retaliando, não tem problema. Não vou parar de atender a população gratuita, não vou, a população pobre comigo, todo dia eu atendo duas consultas cedo e tarde, não é de política não, isso é desde quando eu estou em Mineiro. E vai lá ver se eu vou mandar cartãozinho, pedir nisso para votar em mim, eu não tenho esse controle. Eu não tenho esse controle. Agora fui lá porque eu falei umas verdades. E eu ri até da secretária que ela falou que o presidente fazia parte de um governo em tarja preta. Isso é lamentável. Quando uma pessoa, quando uma pessoa tira o foco administrativo para o político, ainda mais quem está falando em tarja preta, ainda mais quem, olha o passado, olha o passado. Eu não vou nem querer tocar no assunto porque o passado é muito negro, muito escuro, muito obscuro. Então, quando quiser falar, olha, primeiro, o passado. Vou falar aqui, criticava demais o nepotismo Marcelo do Vale. Olha lá o nepotismo dentro daquela prefeitura. É filha secretária, é gerro, é sobrinha, mas não sei o que. Criticava. E eu não falei nunca nada disso. Mas Ernesto, querendo me ameaçar com tarja preta, quando começa-se a falar, tirar o foco do assunto político para o administrativo, tirar o assunto administrativo para o político é porque quer desviar o assunto. espero que não precise falar em passado porque há muita escuridão no passado de lá também. Quanto aos mototáxicos, Ernesto, está tendo sim essa perseguição, V. Exª está correta, e nós estamos aqui para defender. E outra coisa, Sra. Presidente, nós temos que tomar o cuidado, senão essa lamiação política do poder executivo em cima do povo, quem vai sair lameado somos nós do legislativo. Nós temos que tomar esse cuidado. Temos que tomar esse cuidado e pode dizer que se aqui terá uma, duas, três, quatro ou cinco, mas terá sim voz ativa para denunciar, para falar o que quiser, também ninguém põe rédea em mim. Você fala o que eu acho que deva falar, e que seja correto, lógico, com respeito ético. Eu fui tão ético que eu não quis citar passado de ninguém aqui. Fui tão ético. E, infelizmente, uma senhora que fala-se que quer ser uma deputada, certo? Eu até acredito que se o Júnior do Friboi for candidato à eleição dela já está totalmente prejudicada, porque o Júnior era o candidato e, de última hora, o Iris Rezende entrou. Então, se sair o Júnior, a candidatura dela fica totalmente prejudicada. E, quando a gente quer ser deputado, abre-se ao diálogo, mas não começa a falar do passado, não, porque quem fala do passado esquece também de ter passado. Um abraço. Faço a palavra ao vereador Washington Luiz. senhora presidente, senhores vereadores, senhores assessores, comunidade que nos acompanha pela web, dizer a respeito desta situação, eu só queria lamentar aqui um fato que aconteceu agora, recentemente, de uma ação da vigilância sanitária contra as pessoas que trabalham com lanche aqui na cidade. Segundo as informações que eu tive, de uma forma arbitrária, a vigilância sanitária chegou de repente nos lanches de nossa cidade, nos pit dogs e lacrou todo mundo, fechou todo mundo, deixou a cidade uma semana sem lanche. Uma semana sem lanche. Agora, eu me pergunto, essas lanches não têm alvará de funcionamento? Não têm eles alvará de funcionamento? Agora, se eles têm um alvará de funcionamento cedido pela prefeitura, é porque eles estão regular, é porque eles estão aptos a funcionar. Agora, se a vigilância sanitária acredita que não está certo da forma que eles estão funcionando, seria necessário fazer uma convocação, fazer uma vistoria e dar um prazo de tanto tempo para que eles se adequem à nova realidade do município. É muita, petulância, é muita petulância chegar e fechar um estabelecimento comercial que já está funcionando há muito tempo, de uma hora para a noite, do dia para a noite. Eu não acho que isso é razoável. Precisa mudar o jeito de conversar com quem produz aqui em Mineiros. É necessário que essas pessoas sejam respeitadas, porque essas pessoas pagam impostos. Aqui na Câmara Municipal tramita um projeto que não tem condição nem da gente começar a mexer nesse projeto, porque ele é extremamente polêmico, um projeto da vigilância sanitária, aonde a primeira palavra da coordenadora da vigilância sanitária, que veio falar com os vereadores, eles queriam trancar tudo, acabar com o vendedor de espetinho, com o vendedor de lanche, queria fechar todos os estabelecimentos da praça. Vereador. Nós não podemos aceitar isso. Eu falei, doutor Paulo. E a vossa excelência lembrou muito bem, inclusive a chefe da vigilância, ela foi muito petulante aqui, falou, se nós éramos 15 e não se entendiam, e o resto? Lembra disso? Lembro. Mas nós não entendemos mesmo, porque aqui cada cabeça é o universo. É preciso de muita discussão para a gente chegar a um acordo, porque nós não temos o interesse de prejudicar a população. Então, esse projeto vem se arrastando e ele é muito extenso. E não tem uma cláusula nesse projeto que seja benéfica para a sociedade. Então, ele é muito problemático. Aí, de repente, eu vi uma cidadã ali na praça, é dono de um estabelecimento comercial, que alguém da vigilância sanitária chegou lá e disse que essa ação é uma retaliação contra os vereadores, porque os vereadores não votam o projeto. A partir do momento que os vereadores votam o projeto, aí eles vão regulamentar da forma que tem que ser regulamentado. Ora, senhores, as coisas existem desde que o humano é humano. É evidente que tem que ser regulamentado, muitas coisas têm que ser melhorado, mas a gente não pode simplesmente chegar num estabelecimento comercial e falar que simplesmente a partir de agora vocês estão fechados. Tem que construir lá dois banheiros, três pia, não pode mais vender bebida alcoólica porque vocês estão aqui a tantos metros de uma escola que nem funciona à noite, tem que ser, o povo tem que ser tratado com delicadeza, as coisas precisam ser melhoradas, mas não pode ser melhorada de forma truculenta, não pode ser melhorada de forma truculenta, elas têm que ser conversada. Eu acho que a Câmara Municipal, nós não estamos aqui, vereador Ernesto, fazendo papel de bobo, não, nós estamos de olho bem aberto e a gente tem observado muitas coisas que têm acontecido e que a gente não concorda. Esta semana, esta semana eu quero falar do loteamento do Bertinho. Nós vamos falar do loteamento que foi aprovado do outro lado da rodovia em que o cidadão que compra o lote, o cidadão compra o lote e ele só pode só pode fazer qualquer edificação depois de dois anos que é o prazo que o loteador tem para fazer toda a infraestrutura. Está errado. Está errado. Nós vimos um problema desse com o Betel. Esta semana nós vamos abordar esse assunto, mas o meu tempo já esgotou. passo a palavra ao vereador José Sávio. Quero cumprimentar a senhora presidente, a doutora Beatriz, cumprimento toda a mesa, cumprimento todos os vereadores, todas as vereadoras, funcionários da Câmara que faz presença, os assistentes e cumprimentar todas as pessoas que estão nos acompanhando através da internet. Senhora presidente, eu percebo que o assunto aqui é o assunto da cidade, é a reclamação que a nossa cidade ultimamente faz para os políticos, Paulo Cunha. Eu vejo aí que a classe política hoje está sofrendo e às vezes nem todos são culpados, que eu vejo aqui que os vereadores têm vontade de fazer com que a nossa cidade melhore. E por outro lado, senhora presidente, eu vejo aí que o poder executivo está assim, judiando, judiando muito da população. Eu jamais queria subir na tribuna para fazer esse tipo de discurso, Marcelo, porque a gente já vem há muito tempo acompanhando aqui essa Casa de Leis e quer o melhor para a nossa cidade. Sempre eu digo, não importa quem é o prefeito, de março. A gente quer melhorias, pode ser a Neiva, pode ser o Aderaldo, o Roldão, o Zé Antônio, o Agenor, a Laci, isso para mim nunca importou. Eu tenho um partido que eu defendo e defendo toda a vida o meu partido. Agora, do momento que passam as eleições, o partido acaba ali. A gente tem que começar a defender o povo. E eu sempre fiz isso. Agora, eu não sei se os senhores estão acompanhando na internet, esses grupos que tem na internet aí, tantas reclamações diferentes. De um lado é a limpeza pública, de outro lado é a saúde pública, de outro lado é as erosões na nossa cidade e vai fazendo um quadro de reclamações que a gente tem até que parar de responder. Fica parecendo que a gente é contra o povo. A saúde nem se fala. falando em saúde, a gente fez essa visita aí nos postos de saúde e realmente a saúde não está do jeito que o povo pensa que está, não, Paulo. Foi constatar lá no hospital municipal que tem 30 dias que o aparelho de fazer raio-x está quebrado. Depois o senhor faz uso da palavra, senhor vereador. Tem mais, uma fila enorme de pessoas lá na espera de fazer o exame de ultrassom e não consegue. Então, a gente vê aquele ônibus que foi doado o dinheiro na época da doutora Flávia para a saúde bucal abandonado no posto de saúde onde o poder executivo depois colocou aí nos meios de comunicação que está atendendo as pessoas lá. nem triero para subir no ônibus doutor Paulo que o senhor acompanhou. Não tinha. Como que as pessoas estão fazendo tratamento de dente dentro daquele ônibus, dentro daquele mato? Isso é impossível ficar mentindo para o povo. Nós não podemos mais ficar defendendo uma administração que não está correta. Eu queria que a gente não fosse fosse muito melhor que os outros. Minha esperança era essa, foi o que eu sempre disse aqui. Agora eu estou ali de frente à serraria da prefeitura, antiga serraria, o matagal lá está enorme, já virou uma capoeira. De frente ali eu vejo chegar uma viatura da polícia com os fiscais para fechar o ferro velho do André. Como que quer dar um exemplo se o matagal já virou capoeira dentro daquelas Kombi, dentro daqueles ônibus velhos, caminhão velho. Tem ônibus lá que custou mais de 300 mil reais abandonado na capoeira ali na serraria da prefeitura e nós ainda não falamos isso aqui não. Mas eu faço o convite para vocês ir lá e ver o que está acontecendo tanto na antiga serraria da prefeitura como ali naquela garagem de estradas e rodais. de forma que eu não estou aqui para falar mal de Agenor não. Eu votei e foi nele. Queria que ele tivesse era muito melhor. Agora, a tolerar todo dia as pessoas chegarem na porta da minha casa e falarem assim ó, fechou mais de 20 comércios hoje. Fechou X-salada tal, X-salada tal, barra do fulano, barra do ciclano, mototáxi que vinha de espetim, ferro velho e vai fazendo uma listagem de comércio que a gente começa a ficar desesperado e sem graça. Eu jamais, jamais queria subir na tribuna para dizer isso. Agora, pelo amor de Deus, dito prefeito, tenha dó do povo, tenha dó da nossa comunidade. Essas pontes que fez aqui no nosso município ajudam a resolver o problema da nossa cidade, mas não vai resolver o problema da nossa comunidade, não. Os outros vereadores já disseram aqui de vários e vários problemas. Eu não vou citar mais que comece a ficar enjoativo, mas tenha dó do povo, comece a pelo menos defender as pessoas que mais precisam desse poder público. Eu estou envergonhado de andar na rua e de pegar meu celular e ver tantas mensagens, tantas reclamações do povo referindo exclusivamente do poder executivo. Era isso das palavras. Muito obrigado. Passa a palavra. Quer ser, Jorge? Passa a palavra. Quanto à saúde, ela tem prazo para melhorar em muito. Porque ninguém foi levar a imprensa onde estão fazendo os postos, né? Tem cinco postos fazendo em construção, a UFU vai começar. Quanto ao Ferro Velho, lá era o maior índice de dengue. E por falar em dengue, está ligado à saúde? Se não vier falar em dengue em mineiras, vê? Mineiro já foi epidemia de dengue. Hoje não fala, então a saúde melhorou em muito. Você sabe que melhorou. Você sabe. Você sabe que melhorou. Certeza que sabe. Tinha 16 metros que hoje tem 32, não melhorou. E o C mesmo falou aqui nesse plenário que a saúde é uma... A saúde está falida no Brasil. Não falou? Não falou? Então, você não mentiu também, não, porque o Veneza faz parte do Brasil. O seu hospital também é ruim, né? Então, são esses os fatores. E aqui você percebe que muita gente fala o que quer, mas escuta o que não quer também, né? E são fatores que eu tenho certeza que quando o Ernesto fala do lago, o lago, está por um triz rebentar tudo lá. Inclusive, está condenado. Já vai ter providências que ele está estourando. E aí, quando ele fala que é rico, que não precisa de dinheiro, o que ele fala aqui? Por que ele não explica ali? Por que o Randinho saiu daqui? Já que ele precisa tanto, não precisa de dinheiro. Então, são fatos. E Gari é terceirizado. Todo mundo sabe que é terceirizado. Agora, a prefeitura tem que corrigir e tem que cobrar. Obrigado. Eu quero esclarecer para o novo vereador que a saúde pública está no Brasil, a saúde, tudo está falida mesmo. Agora, não é porque está falida e nós temos que passar um paninho e falar que está bom, não. Eu estou aqui para falar as verdades. Não é ir lá maquiar, não, porque está péssimo. Uma cidade de 70 mil habitantes tem um ultrassom. Eu trabalho em uma cidade tem 12, tem um ultrassom. Então, isso é maquiar. Eu não estou aqui para tampar nada. E o que for bom, eu estou aqui para elogiar. Quando tiver os cinco postos, a UPA, você pode ter certeza que eu vou aqui elogiar. Mas, enquanto não tem e ficar falando que coisas funcionam e não funcionam, como Vossa Excelência está defendendo aqui, não está usando a verdade, não está usando a verdade porque não está funcionando bem e não somos nós. e não somos nós. Está fazendo raio-x. E não somos nós. Mas não autoriza fazer porque estávamos lá, a presidente é prova, todos os vereadores estavam lá, não autorizam. Inclusive, senhor vereador, tem lá uma colposcopia que o médico da rede pública pede-se de urgência e que todos os hospitais ainda fazem aqui. Falou que tem que ir para a Goiânia. Então, não vem o senhor maquiar aqui e falar que está bonito que não está. alta complexidade inclusive, inclusive, criticaram muito o governo da doutora Flávia que lá tinha uma coisa, doutora Beatriz, a senhora foi diretora lá e a senhora sabe isso. Quando os... Quebra todo aparelho, quebra todo hospital, quebra os aparelhos, mas mandava para o Samaritano, mandava para o São Lucas, mandava para as clínicas, o pessoal não ficava apego ao Estado, não. E eu estou aqui, quero dizer para a vossa excelência, vou... O dia que tiver as coisas prontas, eu estou aqui para elogiar. Mas eu não estou aqui para maquiar como estão maquiando. Muito obrigado. Passa a palavra ao vereador Marcelo do Vale pelo prazo regimental. Eu vou comentar cada dos colegas, a pessoa da presidência, Beatriz, demais pais, sou do plenário, dos assistentes. Parabenizar aqui o vereador Ernesto, que traz demandas, traz urgências e problemas da comunidade. Aproveitar aqui e parabenizar, se ninguém ainda comentou, hoje nós assinamos lá um requerimento coletivo do vereador Edmar Andrade, que traz a discussão do Alvino Apaniago, audiência pouca. Parabéns, vereador, que é um tema interessante, a sociedade precisa, o bairro você conhece muito bem, e ali o bairro necessita dessa audiência pública discussão daqueles problemas. vereador Orson aqui, que traz loteamento Bertin, parabéns por discutir, se você está já encontrando problemas, dificuldades, igual hoje. Sobre o loteamento Bertin, não vi nada, não tenho conhecimento da nós, alguém reclamou, mas quanto autoriza um loteamento, se ali é do outro lado do UAMBR, não vai ter uma passarela para autorizar, não tinha que ter uma passarela, até me indagar isso, só que isso foi hoje, ainda na praça, eu chegando na câmara. profissionais da limpeza urbana, eu fico vergonha, eu tenho vergonha, vim aqui, como vereador, e falarem garim, profissional da limpeza urbana, em defesa, porque aqui nós já cobramos, já veio o diretor aqui, inclusive, a hora que ele sai lá de fora, ainda tentam uma ameaça branca, minha pessoa, mas pode ameaçar lá, aqui, fora, não adianta, porque é uma vergonha, está calamitosa, ali tem alguém pegando dinheiro, tem, alguém está pondo dinheiro na mão, tem, ou é do governo, ou é da empresa, tem, ali a coisa está bagunçada, porque não limpa a cidade, cidade está suja, praça suja, um poeiro, olha a Avenida Coqueira, nunca na história, na história, etc, eu lembro de história de 20 anos, a cidade esteve tão suja agora, se alguém ter coragem de defender, falar que a cidade esteve suja anteriormente, governo da dona Lassi não teve suja, governo da Neiva não viu suja daquele tipo, governo da Deraldo, mas agora o trem está feio. Sobre essa operação aí, tenho que parabenizar, a força tarefa, o jeito que você está fazendo, a gente parabeniza, a polícia, a própria secretaria de administração, secretaria de finanças, que encaminha, com o bombeiro, todos envolvidos, mas chegar sem notificar, é já trancar, lacrar os estabelecimentos, isso é demais. Fora, igual o lanche ali, da rotatória da Bíblia, o laricão, eles já haviam solicitado ao vará, há 32 dias, solicitado a taxa da, já havia pago a taxa da vigilância, a taxa do bombeiro, já havia pago, só estava aguardando a vistoria, a vigilância aqui, promete mil e uma coisas, igual o vereador Washington, que já falou do projeto da vigilância, vocês estão esperando o vereador, eu não sei, mas tem 32 dias que estava pago, não foram lá trabalhar, não foram lá fiscalizar não, então, o problema é os estabelecimentos comerciais. E por fim, sobre a visita, para benizar o vereador, já estava convocando a visita, presidente Beatriz, que nos convidou no dia da reunião, a saúde era um caos, era uma bagunça, a secretária não vai dar moral, o vereador, que sabe que eu estou, isso é vergonha, isso tem que ter coragem, errada de ainda falar isso, eu fico envergonhado, quero compartilhar o pensamento do vereador Paulo, que ele vem falando de operação, falar governo era ligado, a operação Tarja Preta, tudo, querer fugir do lado, administrativo, do lado governamental, do lado nosso, que é o papel de fiscalizar, de legislar, de cuidar, dos investimentos municipais, da saúde, de todos os setores do município, e partir para o lado político, partir para o lado político, aqui a gente vai bagunçar, vai estrinchar para todos os lados, não chegaram consenso, e aqui nós temos que pensar nessa gestão, que passou, tem órgãos, que essa Câmara vai fiscalizar, essa Câmara tem poder de votar balancês, Ministério Público, Judiciário, mas aqui, esse legislativo, nós temos que preocupar com essa gestão, porque nós temos parte da legislatura 2013, 2016, e aqui nós vamos cuidar, Casa do Mineirense, era um lixo, eu aqui, dia 15 de fevereiro, dia 15 de fevereiro voltou os trabalhos, e parabenizei, o prefeito estava aqui, parabenizei a reinauguração da Casa do Mineirense, porque ficou um local mais agradável, mas aqui era um lixo, será que a população carente, que sempre precisou, na época a doutora Flávia era secretária, o doutor Gustavo, Adão que esteve na saúde, Fernando, Beatriz esteve na saúde, todos dedicaram ali, todos tiveram amor, se a casa talvez não tinha uma estrutura, mas deram amor, o doutor Silvio também era da saúde, o doutor Paulo vinha da saúde, ali todos dedicaram, colocaram amor naquela casa, e falar que era um lixo, é porque ela nunca precisou ir lá, porque quando eu estive na ação social, precisava, várias pessoas pegavam alguma passagem, buscavam alguns benefícios lá, e falavam, graças a Deus, tem a Casa do Mineirense, então, não vinha falar que era lixo, raio-x, quem falou, não foi o vereador Paulo, não foi o vereador Zé Sabeatriz, não, quem falou foi a Dona Maria, que estava lá no banco, quem foi o Zé, foi a Joaquim, não sei se é Joaquim ou o Paulo, que estava lá também, falou, porque antes se não tinha aqui, aqui quebrava também, ainda falou assim, quebrava, direto, raio-x quebrado, só que ir lá autorizar, e agora eles não autorizam, mandam esperar, então, a saúde não está perfeita, não vem querer pôr o mar de lago, não vem fazer politicar a saúde, não, quem está, e quando eu falei de falência, é no sentido geral, é a distribuição, a nível federal, não concordo com essa repartição, não é criticando, o governo federal, é a área estadual nem municipal, não concordo com a distribuição, então, e vem a falência, a saúde, o SUS, o Sistema Único de Saúde, é uma dificuldade de gestão, dificuldade administrativa, dificuldade de gestão, deixou e criou, então, a coisa vem caindo mesmo, quando falei, não falei, só falência aqui, mas, querer, colocar um mar de rosas, me envergonha, a gente não vem querer criticar, Tarja Preta, inclusive, dois processos, já foram arquivados, pelo Ministério Público, então, daqui a pouco, não vai ter, o que vai ter para falar, ainda mais candidato, a querer vir falar, é uma vergonha, a saúde, não é perfeita, a saúde é um caos, senhora presidente, que eu fui citado, gostaria, o que eu quero dizer é o seguinte, já que está falando de mar de rosa, lá naquela casa do Minerense, eu tenho uma denúncia, lá na casa do Minerense, de uma paciente, que eu a tratava, de patologia pulmonar, paciente grave, essa paciente, sempre fazendo tratamento, lá em Goiânia, desde a época, da Neiba, que falava, que lá era um lixo, poderia ser, mas tinha respeito também com o ser humano, atual administração, que lá está uma beleza, não queria receber a paciente lá, porque não tinha uma mera autorização, uma simples autorização de mineiros, e a paciente saiu, veja bem, o desgoverno, ela saiu daqui no sábado, não na sexta-feira à noite, não tinha ninguém para fazer assinatura, e ele foi, chegou lá, não queria receber, e diga-se de passagem, por exemplo, a moça morreu, e eles não quis receber o pai dessa criatura lá, foi preciso dele falar, então ia no Ministério Público, e me deu até o nome do funcionário, então lá não está esse mar de rosa não, onde tem um tratamento destra mais para inferno do que para céu, aonde chega uma pessoa, pai de uma pessoa grave, não poder receber, porque não tem uma mera assinatura, porque não tinha ninguém de plantão, devia ter sim, não tinha ninguém de plantão, então isso, não é mar de rosa não, muito obrigado. passo a palavra ao vereador Adão. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente, boa tarde, senhoras vereadoras, senhoras vereadoras, pessoal do plenário, desde que a gente assumiu que esse pleito de vereador, não se fala em reclamações, só reclamações, o Ernesto levantou uma possibilidade aqui, acho que foi uma das primeiras pautas que teve no ano passado, que foi a perseguição dos mototaxistas, e até hoje não parou, motivo eu não sei qual é, porque são formadores de opinião, foi aí o carro forte da administração, do executivo que ganhou a eleição, mas tá, falamos da limpeza também, pública, que realmente está uma vergonha, falou aí do cóssele sanitário, que hoje os menores, os pequenos não conseguem trabalhar, certo, vão ter que entrar para o mundo aí do roubo, não sei, porque não estão deixando trabalhar. Esquecemos até da parte da educação, recentemente teve greve, porque não cumpriu aí com o seu direito, com o seu PIS, mas eu não queria nem falar disso, eu peguei a palavra só para contar uma história. Essa fama de que vereador não manda, realmente a administração pegou ela e colocou ela na frente de tudo. A gente tem que unir e mostrar que a gente não tem o nosso mandato não pequenez, como fala o vereador Ernesto, não. Teve um caso esses dias para trás de uma pessoa que eu encaminhei do gabinete aqui, o meu assessor acabou mandando ele para a Casa de Apoio de Mineiros, não era lá, mas mal informação, chegou lá. Foi atendido como cachorro. Falou assim, quem que mandou? Não, o Adão pediu para eu encaminhar aqui, eu estou com um cartão aqui, disse aqui. Ele falou, quem que é Adão? Quem que é Adão? Adão não manda aqui, não. Aqui nós não faz politicagem, não. Essa pessoa que está falando isso, ele esquece que ele está lá é por causa da política, porque se o PMDB sair, ele sai junto, que é o senhor conhecido como Tomé. Teve um caso no começo do ano passado. Vereador, eu não lembro a parte. E a queixa é desse rapaz também. Nem tem que falar o nome, né? Teve um caso uns tempos atrás, acidentou um amigo aqui, até o tio Marcelo, e nesse dia eu tive um contato lá para ver se a gente conseguia a vaga e tal, e ele já falou mal de mim aquele dia, que o vereadorzinho não consegue resolver nada. E todo mundo aqui sabe que a minha bandeira é a saúde. Pelo menos eu tento fazer tudo organizando através da saúde, convênio, desconto, alguns esquemas que a gente faz em termos para ajudar os outros. Recentemente teve outro problema, com mais um servidor da saúde aqui. E esses dias eu falei, a saúde melhorou para caramba, melhorou, ela organizou. Só que em termos de convênio, todo mundo sabe que ainda não tem convênio com os hospitais, exames, tem que tirar do bolso, algum caso aí de UTI, talvez segurar um paciente no UTI no hospital, estão conseguindo fazer isso, então organizou. Mas que está maravilha, igual anunciaram, colocar no telão, infelizmente não está não. quando fala se é da unidade de saúde, os cinco postos, bom demais, eu já estou preocupado com o impacto. Cinco postos de saúde, o doutor Paulo aqui mesmo vai saber onde vai achar tanto profissional, até que pode achar, será que vai conseguir pagar a folha? Porque não estão conseguindo nada. Vem a UPA também, isso é tudo do governo federal do PAC-2. A gente tem que dar esse crédito também no governo federal, veio para Mineiros, veio, com certeza a secretária correu, correu, mas a gente tem que ver isso aí. Então eu queria que a gente unisse e colocasse as pessoas para respeitar, aqui não respeite o vereador Adão não, mas respeite aquele cidadão que chegou lá, falou assim, rapaz, eu sou de Mineiros, eu sou cidadão de Mineiros, cadê essa casa de apoio aqui, não é de Mineiros, não? Porque eu cheguei aqui e você me maltrata, assim, cheio de gente, ele estava cheio de gente lá e falou, não, o vereador Adão não manda aqui não. E ele pegou o táxi e foi para o lugar certo lá, graças a Deus está dando certo. Mas assim, a gente tem que ver isso aí. Outro funcionário, também, inclusive, o doutor Paulo que elogiou ele, que é o bordado. Que me respeite, o bordado. Que me respeite, até meu primo. É longe, mas é meu primo. Falar que o Adão não resolve nada e meter o dedo na cara da filha do paciente e falar que o Adão não resolve nada, respeite o vereador Adão. Que eu fui eleito pelo povo e com a votação expressiva e vou continuar tentando ajudar as pessoas que precisam. Que seja com minha influência, que seja do jeito que eu consegui. Que me respeite. Presidente, fui citado. É o seguinte, Adão, aqui nessa casa tem um regimento interno que na lei orgânica do município diz, quando você precisar, a casa pode, não é convidar, não, é convocar. e esse cidadão, se você convocar para vir emprestar depoimento aqui três vezes e se ele não vier, ele é demitido por justa causa judicialmente. Então, vamos começar a chamar esse povo que está enfiando o dedo no nariz das pessoas, vamos chamar esse povo lá na casa do mineirense, vamos lá na casa do mineirense que está maltratando a nossa população, vamos começar a convocá-los. Não é convidá-los, é convocá-los. E se não vir, tem demissão para ele, demissão judicial. E tem que ser realmente respeitado. O que não pode é fazer isso, esse desrespeito com a população. E eu quero que mande um recado, meu líder, para esses funcionários lá de Goiânia que estão maltratando a população e falando que vereador não tem poder, que vereador não manda, manda sim, manda e muito, ele não sabe. E que nós podemos a qualquer momento convocá-lo para prestar esclarecimentos aqui nessa casa de lei. Muito obrigado. Passa a palavra ao vereador. O senão de ordem foi citado. Reclas para o vereador Adão. Como diz o vereador, barriga verde, não sabe, mas então eu peço à senhora presidente que possa convocar até uma forma de... que eu não saber o nome dele, mas eu podia convocar o senhor o senhor bordado para... Eu vou fazer um requerimento e vou pedir para os novos vereadores. É verbal. Requerimento verbal, já estou fazendo um requerimento verbal. E assim, dizer também que eu vim da administração que não me tinha cobrança. Eu sempre atendi os novos vereadores, aqui tem os vereadores que já passaram, o Ernesto, que é do partido, era o contrário do partido da administração, Zé Sávio, eu atendia todo mundo igual e eu sabia que o vereador era autoridade. Eu nunca desrespeitei um vereador e um assessor, porque eu sabia que realmente ele era autoridade e eu não estou vendo isso na administração atual. Infelizmente, eu não estou vendo isso. Passa a palavra agora sim ao vereador Tio Marcelo. Bom, boa tarde aí aos colegas, vereadores, assessores e público presente em nosso plenário. Hoje, levantamos um assunto importante que todos nós, vereadores, de uma forma ou de outra, também estamos sentindo na pele, nós estamos sentindo na pele algumas situações que nos causam desconforto. E, já que a sessão hoje está caminhando para nós, falarmos o que estamos vendo e pensando e sentindo na própria pele, a maioria das coisas tiras aqui, concordo plenamente, são verdades e concordo também que, com o passar do tempo, o vereador vai ficando menor aqui em Mineiros, a importância do vereador. Porque a gente vai percebendo que, se faz o requerimento, acho que fica para o lado. Agora, se você vai na pessoa, solicita, se é mais ou menos do lado, você tem um atendimento. Se não é, já viram as coisas em algumas situações. E eu falo porque essa situação que o Adão comentou, eu fui, eu soube que isso foi verdade mesmo e cabe ao vereador Adão seguir o seu projeto de requerimento para que dê sequência a isso. Outra situação que me causa muito desconforto, que eu acho um absurdo aqui em Mineiros, é a, vamos dizer assim, a falta de, vamos dizer, a arrogância mesmo desse pessoal da vigilância sanitária. Embora todos os argumentos deles é em forma de cumprir o que está na lei. Ora, gente, se cumprir o que está na lei é chegar a seu estabelecimento não tem os banheiros, tem a pinta, vamos fechar. Está na lei também que o cidadão tem direito à saúde, tem direito a transporte, tem direito à iluminação pública, e daí não levam ao pé da letra essa situação. Não é possível em cada situação, em cada órgão, em cada lei, se carregar o pé da letra em nosso Brasil, nós teremos condição de virar uma Holanda, eu acho que daqui a muitos anos, vamos dizer assim. Mas tem dois pesos e duas medidas, gente. Nós temos que sensibilizar esse pessoal da vigilância sanitária algumas situações fazer vista grossa, porque se for ao pé da letra, os pequenos, os mais pobres da cidade vão fechar os estabelecimentos em todos os setores, inclusive em manicure e pedicure, que a pessoa, às vezes, a única coisa que sabe fazer é cortar a unha, fazer unha, cortar um cabelo, está sendo fechado porque não tem como construir banheiro. A casa é tão pequena que se ela, o que resta para ela é fazer uma unha ali, como é que ela vai fazer um banheiro na casa dela? Então, nós atuarmos junto a esse órgão de vigilância sanitária, é até meio complicado, deixa assim, faça o vídeo, mas tem que fazer, porque se for seguir ao pé da letra, que siga pelos dois lados. Não é isso? É o que eu penso. Sede uma parte, Marcelo. Inclusive, eu tive uma informação, agora, isso me deixou bastante preocupado, é que a partir de agora o canhão vai virar para o lado dos salões de beleza. E isso é preocupante, porque nós sabemos que o salão de beleza é igual você está falando, é a subsistência de certas pessoas que não conseguem arrumar um emprego na formalidade, abram um salãozinho para estar levando a vida. E agora, vão ser fechados, segundo o que eu estou falando. Então, é melhor prevenir do que remediar. Você já imaginou a quantidade de salão, de manicure, de pedicure que tem aqui na cidade? Se for fechar, todo mundo, se for exigir que todo mundo construa lá um banheiro masculino, feminino, três pia, e isso e aquilo, e isso e aquilo, a pessoa não dá conta. E nem dinheiro, a não ser, a não ser que eu sugira o prefeito, abre uma linha de empréstimo municipal para emprestar dinheiro para esse pessoal, ter dinheiro, ter recursos para conseguir fazer as ampliações necessárias. É isso aí. Então, gente, nós vereadores, nós podemos, eu acho que isso funciona mais em sensibilizar mesmo, porque a lei já existe e a menina lá, ela é bem CDF, bem, ela pega muito o que está escrito e quer cumprir o que está lá. E isso não é possível no Brasil ainda. Então, é a mesma coisa se nós pegarmos o carro e ir para Goiânia, se tiver um buraco, fecha a rodovia, ninguém viaja enquanto o governo arrumar. Eu penso que seria assim, ao pé da letra, para o outro lado também. só por um lado, não. Boa tarde. Passa a palavra a vereadora doutora Flávia. Senhora Presidente, com a permissão para estar falando aqui mesmo da minha tribuna, nobre estádio, que eu cumprimento a todos, os colegas, servidores públicos do Legislativo, visitantes. Não poderia também deixar aqui a minha manifestação, já que eu me envolvi bastante com as discussões que foram emitidas pelos nobres pares, pelas colocações que fizeram. Lembrar que eu sempre estarei do lado do povo. Como vocês disseram, podem contar comigo, nobres pares, colegas vereadores, porque vocês terão uma parceira. eu não quero ver as pessoas, eu não quero ver o povo penalizado, as categorias, as classes, os segmentos penalizados. Então, vou estar atenta, vou estar acompanhando e sempre defendendo. Eu quero estar focando na minha fala sobre a visita que vocês realizaram, na qual eu não pude estar, porque eu sou servidora pública e, naquele momento, eu tinha que cumprir o meu horário. Há uma exigência em relação a isso, mas eu acho que é esse mesmo papel, tem que movimentar, tem que circular e eu busco fazer isso quando eu tenho algum tempo e fiquei muito preocupada. Depois, pude conversar com a presidente no telefone, que me relatou como foi a visita e fiquei extremamente chateada ao saber, ao visualizar as fotos daquela unidade móvel. Aquilo ali eu tinha que manifestar, porque aquilo ali eu tenho por aquele ônibus, pelaquela unidade móvel, eu tenho uma verdadeira paixão, um amor que não dá nem para medir, porque aquilo ali, se vocês não sabem, é dinheiro legislativo devolvido aos cofres públicos numa corte que a ex-prefeita resultou naquele ônibus, que é um bem, que é um instrumento para servir o homem do campo, um instrumento móvel. Tudo bem que, em alguma época, possa servir uma escola, um bairro, um setor, mas foi destinado para um programa que se chama Saúde na Roça, para atender o homem do campo que está lá na roça, porque Mineiros é muito grande, é o segundo maior município do estado de Goiás, a extensão, são várias propriedades rurais, e, distante da cidade, imagina uma pessoa que está lá na roça com dor de dente, vai arrancar o dente com canivete, como eu já vi, hipocriolina, tudo isso. Então, aquele ônibus serviu, em muito algum tempo, à comunidade rural. Lá, o doutor Silvio já atendeu lá dentro, o doutor Paulo já atendeu lá dentro, já fez preventivo dentro do ônibus, nós atendíamos fazendo os tratamentos odontológicos e eu deparei com aquela situação. Me falaram anteriormente, e eu sempre buscando saber, no começo da gestão, ele ficou debaixo de um pé de manga lá no hospital municipal por muito tempo. Depois, eles colocaram na ativa, mas, nessa visita, vocês identificaram que ele estava lá meio que, de qualquer jeito, debaixo, quer dizer, em cima do matagal, matagal subindo, ônibus lá dentro. Fiz um requerimento, apresentei hoje, para reativar o programa Saúde na Roça. Vou defender, não tenho vergonha, vou bater nessa tecla, vou cobrar, e gostaria de ver o resultado deste trabalho, um trabalho que foi vencedor de um prêmio a nível nacional, que ganhou um prêmio em primeiro lugar na categoria de política pública, agora está aí, abandonado. Quero dizer também que, concordar aqui com meus novos falhos, Adão, tio, eu também já tive de sabor, eu não sei se está tendo, já é uma certa vaidade nesta prefeitura, nos servidores, porque, quando se fala que é vereador quem caminhou, minhas meninas sabem disso, a resposta é, vereadora, para mim, foi assim, vereadora, que o cidadão trouxe, que reportou o que disseram lá para ele, vereadora não apita aqui, não, então, a gente sente que, às vezes, a gente não pode nem citar que a pessoa, que nós estamos intermediando, vamos ver, dessa vez, não fala no meu nome, não, vamos ver se vai dar certo, ainda acaba que escapa lá, não apita aqui, aí que o trem parece que não anda, então, eu percebo que está havendo algumas coisas que, às vezes, pode ser corrigido, que, através de um diálogo, de um bom relacionamento, porque eu ainda acredito na harmonia dos poderes, desses poderes, e eu acredito que, com essa harmonia, com essa conversa, com esse bom relacionamento, as coisas podem melhorar para o nosso município, para as pessoas que aqui residem e contribuem, pois não. é interessante que essa situação, Gerva, é todos os vereadores, menos você, são muito, são muito mal atendidos pelos senhores secretários, e eu já falei isso com o prefeito, já falei aqui na tribuna, há uma má vontade dos secretários em atender os vereadores, que é uma coisa de louco, eu me lembro, porque eu fui secretário na gestão da Neiba, secretário de esportes, a ordem que a Neiba reunia todo mês com os secretários, ela sempre falava, atenda os vereadores, atenda os vereadores, e ela não falava, atende o vereador fulano de tal e o ciclano não, era no coletivo, inclusive o Zé Sábio era contrário a ela, e ela tinha, sim, uma admiração muito grande pelo Zé Sábio, Ernesto nem se fala, mas, assim, o Zé Sábio tinha uma, ela tinha uma admiração grande pelo Zé Sábio, e ela mandava atender os vereadores, e eu quero ser justo, eu quero, até a doutora Flávia, eu quero ser justo, porque eu tenho que ser justo, a doutora Rosângela, ela sempre me atendeu muito bem, ela sempre me atendeu muito bem, eu não tenho o que me queixar dela, não, ela me atende muito bem, tudo que eu chego, converso com ela, ela me trata com respeito, então, eu elogio a doutora Rosângela nesse sentido, a gente tem que ser justo nas suas colocações, agora, não sei, politicamente, cada um tem o seu lado, ela me vê, evidente, de forma diferente, mas, a gente tem que agradecer as pessoas que fazem alguma coisa, que atendem a gente nesse sentido, mas seria importante que os vereadores, como você pode ver aqui, unânime, todos os vereadores aqui hoje, reclamam dessa questão da gestão, então, se todos estão reclamando, é porque a situação não está bem, isso é um sinal de alerta, o prefeito não governa essa cidade sem o apoio dos vereadores, concordo com você, não governa, eu tenho certeza que não está bom, embora a parte da, eu tenho que tirar a sua frase, todas as partes, a gente sabe que nada está bom, mas tem uma melhora e vai melhorar mais, vocês podem ter certeza, vocês podem ter certeza, presente, presente, só quero lembrar, essa tronculência que está a vigilância sanitária, ela não quer abrir mão de nada, então, já você é o líder lá do prefeito, eu queria até entender, veja bem, essa vigilância sanitária, eu acho que ela é a maldade de qualquer coisa, é ruim, mas ela está sob o regime do Estado, não, 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 ela teve que, não vem defender o errado, não, para com isso, não, dá licença, dá licença, o que eu quero dizer é o seguinte, se começar com essa tronculência, começar a querer exigir mais, nós podemos também fazer o prefeito cumprir com a lei, certo? Nós podemos pegar esse pessoal que não tem direito à saúde, levar lá no Ministério Público fazer, então, não é por aí, não, não é por aí, não, está sim tendo tronculência, não está tendo, não está tendo diálogo, e além do mais, além do mais, como ela foi dita, que um vereador disse ali, que ela falou que isso é uma maneira de retaliar os vereadores, para pôr o vereador votar esse projeto a toque de caixa, que nós não vamos votar, certo? Então, pode dizer para ela que se quiser que o povo cumpra, o poder executivo tem que cumprir também. Agora mesmo, teve um vereador ali que falou que mandou até prender lá, fechar o ferro velho, mas de frente está lá o mato tomando conta, virando capoeira. Então, se quiser exigir, nós também vamos começar a exigir, e eu tenho certeza que essa Câmara aqui nos apoia. Eu tenho certeza disso, que aqui os vereadores são sérios. Bom, não tem, se vira, nós queremos, é o Ministério Público, vai virar um horror. Nós não queremos isso. Nós queremos que o povo seja respeitado, como o vereador Walsh disse, vai lá, faz uma notificação, conversa, não é chegar lá e fechar, não. Porque vai doer no bolso, não é no bolso do prefeito que vai doer, não. Vai doer no bolso quem fica uma semana sem trabalhar, como está acontecendo aqui. Doutor Paulo, quanto ao ferro velho lá da prefeitura, a prefeitura está com dificuldade até fazer leilão, porque nunca foi entrega ainda o patrimônio. Lá tem que fazer leilão. Passa a palavra a vereadora doutora Gears. Virou ferro velho mesmo. Boa tarde a todos. Na verdade, o que eu quero falar não tem nem muito a ver com o assunto de hoje. O problema é que eu acho que o respeito tem que começar dentro desse plenário. A sessão passada eu fui citada e eu não tive tempo de responder, porque a sessão acabou. Eu acho, na sessão passada o vereador disse que tem vereador que só fica calado e que não defende a população. Todo mundo sabe que eu não gosto de falar, que eu tenho vergonha de falar no microfone, eu não tenho vergonha de falar isso, não é mentira e eu não tenho inveja de quem sabe. Então, defender o povo para mim não é subir nessa tribuna e ficar gritando. o que eu faço para defender o povo é descer lá na prefeitura, falar com o prefeito, falar com os secretários e tentar ajudar a população. E tenho certeza que esse ano que passou eu ajudei a resolver muito mais coisas, muito mais problemas do que meu colega que ficou aqui gritando feito doido. Então, para mim, ajudar é correr atrás, ajudar é ir onde precisa, no lugar certo, é dar a atenção que a população precisa, ajudar é não dividir salário com funcionários. Então, tem muitas formas de ajudar, é não tirar o direito que cada um tem. Então, esse negócio de ficar toda a vida com as mesmas picuinhas, falar de um, falar de outro, falar da turma de prefeitos, virou palhaçada. Isso, para mim, virou motivo de crítica na cidade inteira. Então, já que o vereador disse que a turma do prefeito melhorou sua qualidade de vida, por que será que a ex-prefeita ajudava tanto esse vereador? Passo a palavra ao vereador Adão para que eu possa fazer uso da palavra. Assuma a presidência e passo a palavra à senhora presidente. Cumprimento a mesa diretora, meus nobres pares, colegas, vereadores, toda a plateia aqui presente, os assistentes, assessores, NERCID, em nome dele, cumprimento todo o povo, agradeço pela presença, o pessoal que está em casa, assistindo nós, através da nossa internet, meu boa tarde, e obrigada por estar participando conosco. Dizer a vocês que hoje a nossa sessão tomou rumos diferentes, mas para defender algo que está nos incomodando e que incomodando realmente a população. estava até com a sala ali preparada, tinha um data show ali, tudo para explanar algumas coisas ali para vocês, mas nós estamos aqui discutindo os interesses da população, que é o que está aí, como já foi dito aqui, nas redes sociais, nas internets, e dizer que o poder legislativo, ele tem força sim, que nós, nessa legislatura, 2003, 2016, já pudemos trazer muitas coisas para a nossa cidade, essa força do trabalho em conjunto desses vereadores. E até dizer que sexta-feira a tenente Regiane me ligou e agradecendo e pediu para passar para vocês a força de ter ajudado naquela da força-tarefa de trazer mais policiais para já estar aí para cá. E ela me falou que já era o terceiro final de semana agora e que nos dois finais de semana que foi abordado a força-tarefa, eles já tinham vistoriado mais de 300 pessoas, mais de 50 estabelecimentos comerciais, tinham fechado os três estabelecimentos comerciais e, graças a essa força-tarefa de dez policiais efetivos, ela fez uma carta que estava agradecendo nós, os colegas vereadores, por ter se desmobilizado, ter ido até a capital Goiânia, até Jatai, através de requerimentos e nós, por essa força, por essa união. Então, estou aqui transmitindo isso para vocês e mais ainda, porque ela pediu para que nós pudéssemos fazer um ofício, ainda, um requerimento, que era para ter ficado pronto hoje, nós não conseguimos, para que todos os vereadores pudessem assinar em conjunto e mandar ao coronel Juraí, coronel Juraí, subcomandante, para enviar a ele agradecendo esses dez policiais efetivos, que em termos de agradecimento, quem sabe, eles se comoviam e deixavam eles aqui definitivos, porque o que ela me passou, que eles querem ficar aqui em Mineiros. Então, isso também é um trabalho dessa casa, juntamente com a população, dos representantes de entidades, então, a gente vale estar lembrando. E que o poder executivo tem, sim, alguns funcionários jogando as funções, a responsabilidade em cima do legislativo. Hoje, eu estava no banco, mais precisamente, até que eu documento ali, um rapaz conceituado, todo mundo me aguardou, falou assim, olha aqui, o que os vereadores fazem com nós? Um aumento da alíquota, de 3% do ITBI. Ele tinha acabado de chegar da prefeitura, ele estava muito nervoso, muito bravo, porque ele foi lá e teve esse aumento, avaliou o imóvel dele a mais de 100 mil reais e ele tinha que pagar 6 mil reais hoje. E até me entregou o documento ali, falou assim, aqui, vê o que vocês fazem, foi vocês vereadores. Aí, eu peguei, olhei aqui, falei, mas nós não provamos nada nessa legislatura em relação ao ITBI. Aí, a gente consultou tudo, nem sei se foi na passada, então isso, na legislatura passada, é coisa lá de 2008, é antigo. Então, assim, o que eu quero falar com isso? Que está falando que são os vereadores, o legislativo que está, é o culpado do aumento dos impostos. E a verdade não é essa. em relação à visita aos postos, foi um requerimento, sim, do vereador José Sabe, nós estivemos numa reunião que eu convoquei os senhores de emergência, após essa reunião, nós fomos fazer a visita aos postos, estava presente o vereador Ernesto, o vereador José Sabe, o vereador Gervani, o vereador Edmar, o vereador Adão, eu, o vereador Marcelo do Vale, o vereador Dr. Paulo, os demais não puderam estar presentes por motivos maiores. Nós visitamos o Dona Florinda, ele está, sim, em reforma, e estavam trabalhando as pessoas naquele local. O João Batista está em reforma, mas estava abandonado. E não tinha ninguém trabalhando. O hospital municipal, nós ouvimos, estava cheio de gente, estava de chuva, e tinha bastante gente lá nos corredores, bastante gente lá fora, e as pessoas reclamaram para nós. Falaram assim, olha, estou sem atendimento, eu tenho 30 dias, uma senhora mostrou, não me lembro o nome dela, 30 dias eu ia precisando de fazer o ultrassom, não consigo. A outra, mais de 40 dias que não conseguia um encaminhamento para fazer o raio-x no hospital samaritano, que é o hospital referência, e ela estava lá reclamando disso, falando assim, eu sei que o aparelho quebra, eu sei que quebra, mas eu sei que eu tenho direito ao atendimento. E essa senhora estava reclamando. E o ônibus, doutora Flávia, sinceramente, a gente viu, eu vi o ônibus, eu sou odontóloga também, a gente sente uma dor no coração de ver aquele desdeixo lá, mas eu vi, aí eu tirei foto, tinha o fotógrafo junto com a gente, e engraçado que no outro dia já estava limpo, então, assim, valeu a força dos vereadores, então, foi a visita, limpou, limpou, mas que bom, parabéns para quem limpou, mas, assim, continua. E quero agradecer ao vereador Adão, porque esse final de semana tinha um pré-parente meu, não sei se assim digamos, e estava precisando de uma vaga, e a gente tentou regular e foi através de você que a gente conseguiu essa vaga, e eu te ligava de manhã, de tarde, de noite, mas foi, tinha quase cinco dias, não é, vereador? Então, a gente conseguiu regular essa vaga, então, assim, eu agradeço o seu empenho por esse esforço. Então, era isso que eu tinha para falar, e que o poder legislativo continua se unido, continua se defendendo os interesses da população, porque foi para isso que nós fomos eleitos, nós fomos eleitos pelo povo, com o intuito de defender o povo, então, que nós defendamos o povo. Vereadora, só comentando esse caso que a senhora falou do cidadão que abortou, a senhora do caso do ITBI aí, analisa o caso, a senhora pode, talvez olhando, pode ser a base de cálculo do valor venal do imóvel, porque o IPTU vem subindo, aí o valor venal foi lá em cima e os 3% subiu. Aí, vem mais um reflexo, outro caso que a gente discutiu há meses atrás, há tempos atrás, vem refletindo isso aí também, que a base de cálculo sobe e alista os 3%, que é a mesma alíquota há algum tempo já, não foi essa legislatura que vai passar, já vem tendo esses 3%, mas a base de cálculo subiu, o valor venal vai lá em cima, e agora joga a responsabilidade para os vereadores dessa legislatura. Convido o vereador Fernando Costa a fazer uso da palavra. senhor presidente, Adão, que a presidente não está aqui, pares vereadores e vereadoras, aos nossos assessores aqui da Câmara e aos assistentes. quero aqui dizer que nós somos 15 vereadores aqui no plenário, hoje, e o clamor é um só. É dizer que não está atendendo bem a população, que a vigilância sanitária está fechando aí diversos ambientes, lanches e demais coisas. E quero dizer que na quinta-feira eu estava vindo de Goiânia e a Rosa, lá do Mutirão 2, me ligou desesperada, falando, olha, eu estava aqui vendendo umas peças de lingerie e a... os fiscais de código de postura me pegaram e levaram minha mercadoria para a prefeitura e estão me cobrando uma multa de R$ 7.800, sendo que a mercadoria dela acho que não valia R$ 3.000. Essa mercadoria eu tentei negociar, liguei da estrada, falei com o Ricardo, aí parece que deu um jeito de liberar a mercadoria para ela, porque a mercadoria não tinha o valor que eles estavam cobrando a multa dela. Então, gente, isso é um absurdo, é uma falta até de ética das pessoas que estão fazendo esse trabalho. Então, eu quero aqui também compartilhar, falar sobre isso e dizer que as pessoas que estão trabalhando, eu não sei se é orientada pelos... pelos... os chefes maiores, que elas têm que ter um consenso, ver o que estão fazendo, o que estão... se está fazendo a coisa certa, certa ou não, porque isso é... Às vezes, se a administração estiver pensando que está fazendo a coisa certa ou não está sabendo, eu não sei. Foi como o tio Marcelo disse aqui, as palavras dele, muito bem colocadas, tem que, às vezes, fazer vista grossa, deixar as coisas, às vezes, passar, porque pegar uma criatura vendendo lingerie e querer cobrar quase oito mil reais, isso é um absurdo. não existe. Então, eu quero deixar aqui, isso é uma coisa que eu estou falando, que aconteceu, pode verificar com os fiscais de postura, lá eu liguei para todos os três e parece que contornaram a situação, mas não é certo. E dizer aqui, Adão, o que você falou sobre a Casa de Apoio é acontecido mesmo, eu já sabia desse fato com o seu nome, então, acho que você tem que fazer o que você vai fazer, faça o seu requerimento junto a um ofício, requerendo que essa pessoa venha prestar um esclarecimento aqui para nós. Sede uma parte, Fernando. Eu achei interessante ressaltar, agora com o fechamento do ano passado das contas, a arrecadação do Poder Executivo no ano passado foi 142 milhões de reais. Então, para que, até mesmo que sirva de informação para os assessores, dá aproximadamente 12 milhões por mês mensais de arrecadação. Então, isso foi o que fechou, foi o que, a hora que o Tribunal de Contas colocou no papel o fechamento, isso aí não é suposição, não é planejamento, não é nada, é o fechamento, a hora que botou tudo no bico da caneta, a arrecadação da Prefeitura no ano de 2013, o ano passado, foi 142 milhões de reais, ou seja, 11 milhões, quase 12 milhões aí no ano. Esse ano, a previsão é de 240 milhões de reais em arrecadação, o que foi aprovado aqui na Câmara Municipal? Isso dá quase 20 milhões em arrecadação por mês. Então, é quando a gente fala que a gente vê o nosso discurso aqui de lago abandonado, o Jorges acabou de falar que está correndo um risco dele desabar, então, precisa do quê? De manutenção, não podemos deixar que ele desabe. Quando você vê a praça que não está sendo reformada, esses dias eu conversei com o Fabinho, falei, Fabinho, você não pode permitir que a praça da juventude continue, o mato está mais alto do que a praça. Foi gasto muito dinheiro aquilo ali para ser feito, agora está limpando, depois que eu falei com ele, não pode deixar, o mato lá está mais alto do que a praça, não tem como você gastar não sei quantos milhões para construir uma praça daquela e deixar o mato tomar conta e o povo, a criançada num bairro onde o consumo de droga é altíssimo, não ter condição, o trem está fechado, será que vai passar uns quatro anos fechado aquilo ali e não vai abrir? É um espaço, é um logradouro público que a meninada precisa de brincar. Então, com a arrecadação milionária que hoje o município de Mineiros tem, dá para se fazer muita coisa. Quando o povo chegar no final e falar, mas tá, arrecadou 12 milhões por mês no ano passado, o que foi feito com o dinheiro da prefeitura? as pessoas vão começar a perguntar. Então, isso é uma coisa que a gente está falando porque nós estamos agora no segundo ano, entrando no segundo ano da gestão, então, nós precisamos realmente acompanhar de perto e esse ano nós vamos acompanhar de perto todas essas situações, todas essas situações. Acho que é muito bom a gente estar falando isso. Obrigado pelo apoio. É isso que eu queria falar e encerrando as minhas palavras. Obrigado, Oscar, por complementar. Eu fui citado bem antes, eu gostaria de usar a palavra. Pode usar. Parabéns, Adão, pela condução da presença dentro do caso. Senhora Presidente, eu fui citado até, foi até por um elogio do Oscar, mas eu gostaria de explicar essa situação. Eu sempre, como vereador Oscar, eu fui muito coerente e muito honesto. A maioria de vocês aqui já foi o secretário. Vocês nunca viram incomodar vocês. Nunca, nunca. Meus pedidos é simplesmente para o povo. E a Neiva foi minha concorrente direta. Eu fui candidato a prefeito e ela era candidato a prefeito. Só que tem que eu respeitei ela como minha adversária todos os dias. Todos os dias. E respeito até hoje. Agora, o que eu não aceito e nunca vou aceitar é ser companheiro de uma pessoa que é só na época de eleição. Isso, para mim, é a maior covardia que um ser humano pode fazer com o outro. Isso, para mim, não serve. na campanha o prefeito me ligava todos os dias. Tinha o meu telefone decorado. E agora, mando um bordado desse e outros companheiros que tem aí, que é do meu partido, destratar os vereadores. Isso eu não aceito de jeito nenhum. E os secretários, por exemplo, você, Jorge, quando o senhor me pediu ajuda lá para o Bira, eu prontamente ajudei. então, eu considero adversária de campanha. Para mim, eu não tenho problema com nenhum de vocês que vêm aqui. Com nenhum. Agora, a pessoa que me desrespeitar em uma determinada época e querer me valorizar em outra, para mim, não serve nem minha amizade. Para mim, eu não quero nem amizade. Eu acho que isso não são pessoas corretas, pessoas coerentes. E só para finalizar a questão do hospital municipal, um dia eu disse aqui na Câmara, mas aí eu não concluí por essa questão de tempo. Lá na minha fazenda, morreu um cidadão de infarto. A pessoa que tinha 56 anos, ele era tratorista, e ele morreu ali na chácara da pecuária, ali no Ciganim. Todo mundo sabe onde é o Ciganim. E o corpo dele chegou lá no hospital municipal, lá não é lugar, mas como não tem IML aqui, o delegado encaminhou ele para lá. O doutor Vinícius, que é o responsável daquele hospital, me maltratou de um tanto lá, me dizendo que não tinha dever de atender vereador lá, e nem a obrigação. O lugar de vereador era na Câmara. Concordo com ele. só que tem que, em seguida, na mesma hora, chegou o corpo de outra mulher lá com a mesma idade, com a mesma idade, e o profissional que estava lá na hora deu o atestado de óbito para ela e não quis dar o atestado de óbito para o meu funcionário, que eu tinha chegado lá primeiro com a mesma idade, justificando que ele era novo. Não podia dar o atestado de óbito lá. Por isso que eu falo que aquele hospital tem dois pesos e duas medidas. Aí, acionei o senhor delegado de novo, o delegado pediu, ele não deu, ele pediu que o cartório da família procedesse um laudo dizendo pelas mortes naturais desse cidadão. Então, não adianta, lá está acontecendo casos absurdos, casos absurdos. A pessoa da mesma idade, com o mesmo jeito de morte, o médico deu o atestado de óbito para ela e não quis dar para o meu funcionário. Isso é uma perseguição, isso é uma bobeira, sacanagem. Então, eu só quero dizer que sobre companheiro, eu sou companheiro de quem é meus companheiros. Agora, época de ser adversário político, eu vou ser de todos que mandam o PMDB. Vocês podem ter certeza. Só que, quem passou a eleição, eu sou companheiro de todo mundo, eu conheço a vida de cada um de vocês. É isso, muito obrigado. Sra. Presidente, eu gostaria... Inserir uma parte, só para me devolver a presença, devolva a presença. Assumindo a presidência. Tem alguém mais inscrito aí, Jeane? Não? Estão não havendo mais inscrições? Sra. Presidente, eu várias vezes fui citado, várias vezes eu pedi à senhora, a senhora não se respeite, quando não viu, eu gostaria... É que eu estava seguindo a ordem das inscrições. Passa a palavra agora ao vereador Ernesto. Sra. Presidente, Srs. Vereadores, assistentes, eu aqui, Sra. Presidente, vereadora, doutora Jeane, sempre eu gostei de citar o nome, uma que eu acho uma covardia, uma falta de atitude, desagerada, Marcelo, quando fica insinuando em determinadas coisas. Quero aqui dizer que eu, Gerba, não sou rico, não. Muitas vezes o senhor quer ir até insinuando também. Eu tenho um sistema no meu gabinete, eu faço rotação. Faço rotação. Sempre fiz e não tem nada de inegalidade. Quando o senhor refere a nomes, taga, eu trouxe aqui, doutora Jeane, eu sou a irmã, quando presidente, trabalhava aqui comigo. Eu faço, eu faço aqui um trabalho, eu defendo a população, eu não ponho, não tem, já sabe, nenhuma pessoa nossa lá, não tem minha esposa, ó, não tem, não tem minha irmã lá em Goiânia, eu não tenho um nepotismo cruzado, não tenho. Agora, por que eu faço uma rotação e sempre fiz meu gabinete? Para, Adão, não ficar atrelado ao poder executivo, para eu mandar no meu voto, Paulo, para eu não ser conduzido e cabercheado, ele já sabe que fica três, fica quatro vezes no meu gabinete e que eu substituo. Isso eu sempre fiz e não tem nada de ilegalidade, mostre, mostre aí uma ilegalidade, mostre. agora, quando aqueles que muitas vezes depois não entendem e se saiam, que vão sair e reclamam, é outra situação, eu não vou deixar de atender aqueles que muitas vezes eu tenho compromisso. Mas, o que acontece, vereadores, é que nós precisamos aqui, é de não buscar Ministério Público, Paulo, por enquanto, é conversar com o prefeito, é o poder legislativo exigir do prefeito, nem exigir empregos não, nem exigir não, se for possível até defendendo a população, peça aquelas pessoas que estão lá amarradas e que tem aqui de ser conduzido, muitas vezes, doutor Silvio, peçam para sair e vai defender a nossa população, que não deixa as pessoas muitas vezes passar por dificuldades, não é isso não, acusados, sempre as pessoas serão, como foi seu pai, como aqui um dia eu disse, foi acusado, muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes, foram acusados e não conseguem, agora eu tenho uma história, eu tenho uma história nesse parlamento, eu sempre defendi a população, eu nunca me encalei, eu nunca me fui covarde, isso é covardia, essas insinuações, aí é covardia, porque lá está seu esposo, lá em Goiânia está sua irmã, e aí não tem condição de defender a população, porque tem o rabo preso, porque aceita o cabreço do poder executivo, é isso que está acontecendo, agora o que nós estamos falando aqui é da população que está mal assistida, a população está reclamando, a população aqui, de 13, de 15 vereadores, de 15, não está presente o Renato, e só não manifestou ainda o doutor Silvio, e só teve dois, o Gerva, o Gerva, que eu sou amigo da família, tive a honra de ter ajudado o saudoso pai dele na doença, e ser meu primo, ser minha amiga, a mãe dele, e sempre votaram em mim quase toda a família, me encontraria muito, o Gerva, essas questões, mas agora, nós não podemos fazer de nosso mandato um instrumento para defender só o executivo, cultivo, nós não podemos aqui tampar, tampar, por tipo, uma soleira e não olhar aos lados, a população precisa de nós, a população, seus primos acreditam que você possa ajudar, ajudar com benefício, não é, muitas vezes, só defendendo o prefeito, está aqui, não é possível, Marcelo, que esse tanto de vereador que aqui manifestou estão errados, está errado, a população está carente, a população precisa de nós, aqui, nada vai me intimidar, Marcelo, nada vai me intimidar, eu estarei trabalhando, é verdade, é verdade, eu me sobrevivo com outras fontes de renda, se eu não tiver isso aqui, se amanhã cortar meu salário de vereador, eu vou defender, eu faço sim, de meu mandato de ano, um instrumento da defesa da sociedade, ao longo da minha história política, inclusive, vossa excelência, eu já tive a oportunidade de receber o seu voto em eleições até então recentes, mas, mas, infelizmente, eu não posso aqui aceitar que a população muitas vezes seja aí desassistida, a população precisa, o que está acontecendo com o prefeito está fazendo conosco, é coisa vexatória, é em tudo quanto é a ponta da cidade aí, o povo reclama, não é possível, presidente, não é possível que os vereadores estão todos errados, agora nós precisamos ter atitude, aqui em Osto, nós temos que ficar com o olho aberto mesmo, mas que tomar ação, porque senão, amanhã, Marcelo Valo está tudo quieto aí e nós precisamos tomar essas atitudes, nós não podemos deixar lá o botar taxista ficar 60 dias, nós não podemos deixar lá os comércios aí sendo penalizados, tendo temor, tem o medo, eles têm medo hoje já da administração, infelizmente, não era o que eu queria, é do meu partido, eu votei, eu votei no 15, nas eleições passadas, não subi em palanque, mesmo porque eu já me preocupava que a situação poderia ser assim, porque eu tive algumas experiências aí, no longo do ano anterior aí, com o então prefeito, portanto, eu espero que os vereadores tomem atitude e que venham dar realmente uma sustentação aí à nossa população, é isso que eles precisam de nós, é isso que os vereadores precisam fazer, nós não estamos aqui, não podemos aqui, vereador Renato que chega agora, nós não podemos aqui cruzar os braços e temos que defender realmente a população, porque a população está insatisfeita e é de nosso partido, o Renato, o prefeito que está e nós temos aí de melhorar essa imagem aí para a nossa sociedade. Por ele dentro do Estado. Faço a palavra ao vereador Marcelo Duval. Um minuto. Só na questão do Ernesto também, quero falar que ele fala que ele não tem cargo também não tem cargo da administração, porque sua oposição é do partido do prefeito que os entravos que ele não indicou nenhum cargo. Em divergências dele, ele não tem acordos. Mas, só nesse assunto aqui, alguém possivelmente está assistindo, escutando pela internet, assistindo o vídeo, não sei o que está passando, está ouvindo o comentário dessas fiscalizações. Está chegando aqui, o WhatsApp mensagem, Barra do Cuiô, fechado, Barra do Vanilto, fechado, Let's Barce, ou Maureno, que falaram que ele tem de colocar a pia do lado da churrasqueira agora, da onde que o assador que mexe com a mão quente ali no fogo vai pôr água fria. Gente, isso aqui é um absurdo. Isso aí, vamos pensar. Tem de pôr banheiro não sei o quê, tem de colocar isso, que eles falaram, terror hoje conversou com o juiz, isso é a parte da administração, isso é a parte da fiscalização da fazenda, mas o cúmulo, o terrorismo está implantado aqui, concordo o vereador Ernesto, concordo com outros vereadores, senhora presidente, todo mundo, se nós não unirmos e ver a situação que aqui também tem de ter bom senso, porque tem de ver leis, tem de ver o bom senso, mas buscar o melhor para as partes, porque todos esses contribuintes, todo o pit dog, o churrasquinho, ele contribui, além do seu autossustento familiar, que esse autossustento não tem de ir lá na promoção social, não tem de ir em outro lugar pedir benefícios eventuais, ele contribui com impostos, pode ser que não com impostos que grandes pagam, mas com certeza várias taxas, estágio alvará ou desimpostos pagam. Eu fui citado, senhora presidente. Quem foi citado? Eu. Faça a palavra o vereador Walsh. Não, só para... Quando a gente fala, eu fico assim imaginando, porque acredito que a secretária Rosângela, na condição de secretária de saúde, e a vigilância sanitária é um órgão que está ligado à Secretaria da Saúde, eu não vejo ela assim como uma pessoa malvada e que tem a capacidade de mandar fazer esse tipo de coisa, de fechar estabelecimentos, fechar lá a lanchonetezinha do seu Maurino, porque o seu Maurino é um sujeito assiado, atencioso, e lá eu vejo pessoas de toda a ordem social, juiz, promotor, advogado, médicos, todo mundo comendo ali, nunca vi ninguém passar mal. É um lugar realmente assiado. Então, quando a gente vê o Laricão, outros, vários outros empreendimentos, foram 20 fechados, eu não acredito que isso aí partiu da secretária da saúde uma ordem nesse sentido. vejo assim uma petulância da vigilância sanitária até quando eles estiveram aqui para expor aqueles projetos, eles peitaram os vereadores e queriam exigir que nós, vereadores, votassem naquele projeto de hoje para amanhã. Eu falei, moça, calma aí, aqui as coisas têm uma ordem. Não, mas eu exijo. Não, aqui não funciona assim, não. E entrou filmando a cara de todos os vereadores assim para ver quem ia estar contra, quem ia estar a favor, dentro das comissões. Então, assim, eu não sei o que está acontecendo, viu, Jérgio? Vereador, me serve uma parte? Pois não. Eu gostaria, eu estou aqui pensando, eu gostaria de solicitar, mesmo verbalmente, a presença dessa responsável, essa coordenadora da vigilância sanitária. Ela está aqui explicando o porquê desses 20 comércios foram fechados. Eu acredito, Andrade, que a chefe da vigilância sanitária é pau-mandado. A secretária. Ou a secretária ou ela, alguém responsável. Porque eu acho assim, acredito que ela está desrespeitando talvez uma determinação. Ela é funcionária do Estado que presta um serviço para o município. A vigilância sanitária é município. É município. É o município que está vendo, o povo está vendo isso aí como a ação do município, Renato. eu não sei, eu sei quem está pagando para isso. Está querendo desvirtuar, está querendo desvirtuar, jogar para o Estado, não vem com essa manha aqui não. Eu acho assim. Isso é do município, companheiro. E outra coisa, não adianta tampar o fogo com a peneira não. A secretária é responsável, mas por que não? A secretária da cidade é responsável. Ela é a chefe. Doutor Paulo. Eis, ex-chefe. Doutor Paulo, ela inclusive nem é mais a chefe, mas eu falo assim, é por isso que eu não acredito, Gerba e Renato, é por isso que eu não acredito, não vejo assim a doutora Rosângela com essa... Ela é uma pessoa amável, afável, não vejo ela com essa prepotência toda, essa arrogância assim não. Então, eu estou aqui defendendo porque eu acredito que ela merece esse respeito nosso e essa consideração. Agora, alguma coisa está acontecendo. Eu acho que a vigilância sanitária ela tem o direito de agir? Tem. Ela é um órgão de fiscalização? É. Mas tudo tem que ter bom senso, viu, Renato? Corta, só para... Eu não estou tirando a responsabilidade da secretária, não, às vezes está falando de um jeito, eu acho que é normal, inclusive os funcionários da prefeitura que faz atendimento à vigilância sanitária esteve aqui para explicar sobre um projeto e os vereadores não deixaram o projeto passar. Ela mesmo disse que se o projeto da prefeitura não passar por aqui, não tiver emenda pelos vereadores, não tiver tudo isso, ia vigorar, a do Estado. É o que está acontecendo pelo jeito, mas isso é uma coisa que a gente tem que conversar direto com a secretária, agora nem no ela mais, a gente tem que corretar, não estou tirando a responsabilidade do secretário e nem do funcionário da vigilância sanitária, jamais. Então, interessante, isso que você está colocando, eles estão seguindo a lei estadual para a ação, concordo com você, mas a funcionária é funcionária do município, ela é funcionária do município, então, por isso que eu falo, agora, será, será que em todas, nós, aqui vereadores, nós já estivemos naqueles inferninhos lá comendo lanche, às vezes a gente chega fora de hora em Goiânia, não tem... O melhor caldo do motopólico foi o... Então, lá você não vê essa coisa toda, essa luxuosidade toda, igual estão exigindo aqui em Mineiros, não, dois banheiros, três pia, uma pia... Permite uma parte? E fecha tudo. Oste, caldo é melhor, lanche lá no aricão, gordo, entende, entende. Olha, olha, presidente, eu acho que o gestor do município é o prefeito municipal, o problema é dele, esses, essas pessoas são subordinadas. Então, não tem o que discutir, nós precisamos chamar o prefeito, senhor presidente, o poder legislativo, a minha sugestão é que tranque as matérias, que esperem, que o povo está trancado, por que nós vamos aqui votar, por que o poder legislativo vai fazer isso? Isso é um pedido que eu faço a esse parlamento, porque a sociedade, Gerva, não pode ficar dessa maneira, não. eles estão em situações difíceis. Agora, fechar, eu sou maureno, fechar, olha, que é isso aí? Que cara que, olha, é o gestor, não tem outra desculpa, não tem jeito de defender, eu que sou do PMDB, não tem jeito de defender aqui. a culpa é do gestor de nosso município, ele que tem que tomar as providências, é ele, ele que manda em Rosângela, que é secretária da saúde, é ele. Então, o poder legislativo, que é um órgão independente, ele tem que tomar posicionamentos, se é, depois achar que precisa de acionar o poder judiciário, que vamos lá, mas primeiro nós temos que chamar o poder executivo e que não finalize, porque até resolver essa questão jurídica vai demorar. Pais vão deixar os seus compromissos ser passados, deixar os seus compromissos passados da hora. Filhos aí, pessoas podem até ter outros problemas mais graves, mais sérios, por falta de recursos, que eles vão parar de ganhar, estão parando, Renato. E tem pegado, fechado, foi 20? Só o pessoal mais simples, o pessoal mais pobre. Aqueles grandes, né, aqueles grandes churrascaria, esses outros... O único que eu vi falando que esse churrasco foi grande foi o supermercado, né? O preto. Aqui uns dias, tem que ter uma explicação, realmente. Alguém tem que ser, eu acredito que alguém tem que ser convocado para trazer explicações, que seja secretária, que seja coordenador, é que seja... Ah, foi. Não é porque eu vi falando, só que ele retornou dois dias depois. Ô, Jeve, sobre a funcionária, eu não posso falar, eu não sei se ela é estadual ou não, mas aquele dia, se eu não me engano, ela falou que veio de Curitiba para cá, que ela... e está no município, tomou posto no município, ela não é estadual, não. Ela falou de Curitiba. É, então, porque ele está falando de estadual. Ela veio de Curitiba e ela gostava de o modelo de Curitiba, implantar. Agora, Curitiba é capital do primeiro porte, conhecido do Paraná, ali é modelo. Se a gente querer... Ô, Marcelo, eu morei uns tempos em Curitiba e lá também tem espetim na rua. E lá não é essa belezura toda também, não. no centro da cidade tudo bem, mas lá tem favela, tem periferia, tem os infernins também. É, porque aqui está lá. Aquele dia, ele, inclusive, citou a capital goiana. Goiana vai direto ao Confecene e calçada. Só informando aos senhores que hoje a nossa sessão, ela foi discutida, assuntos relevantes da nossa sociedade e que a mesa diretora vai fazer, sim, uma convocação a alguns dos órgãos responsáveis e durante essa semana nós temos mais informações aos senhores. Encerrado as discussões. Antes de a senhora encerrar, eu não poderia deixar de elogiar a sua pessoa por essa sessão. É onde foi retirado da pauta certos assuntos pertinentes para discutir o problema da população mineirense. Então, Vossa Excelência, está de parabéns por essa condução, uma condução nobre, uma condução que vem enriquecer o debate dessa casa e, acima de tudo, na defesa do povo mineirense. Então, Vossa Excelência, está de parabéns por essa atitude. Muito obrigado. Obrigada a todos. Obrigada também ao pessoal que está em casa, nos assistindo até esse horário. A gente agradece. e, mais uma vez, eu passo aqui o site da nossa Câmara, www.mineiros.gol.leg.br e, não havendo mais discussões, declaro encerrada a presente sessão ordinária, convocando outra para amanhã, dia 8 do 4, neste plenário, às 16 horas. Muito obrigada a todos. Uma boa noite. Transcrição e Legendas Pedro Negri